A individuação é um tema do qual nós falamos muito e muitas pessoas ainda têm dúvida. Então, todos os dias dessa semana, eu vou estar postando pequenos vídeos para que você possa tirar pequenas dúvidas. E durante esses vídeos, você pode fazer perguntas para mim. Primeiro que a individuação, uma grande dificuldade que as pessoas têm de entender é que uma pessoa individuada não quer dizer uma pessoa individualista. Uma pessoa individuada não quer dizer que seja uma pessoa egoísta. E uma grande dúvida que as pessoas têm, como que a individuação pode ajudar uma relação? Como que uma pessoa individuada pode ser melhor para o outro? Como que uma mãe individuada pode realmente gerar uma vida psíquica, uma vida física mais saudável para os seus filhos? Como que uma mulher individuada pode gerar na sua relação amorosa, conjugal, muito mais uma vida com qualidade, uma vida saudável, aonde não só ela vai ter muito mais satisfação, mas também o seu companheiro e as pessoas com quem convive com ela. Então, eu quero convidar você, que também é homem, mulher, executivo, para que você possa acompanhar todos esses vídeos, pequenos vídeos, dos quais nós vamos tirar a sua dúvida toda essa semana.